Música Ana Priscila Griner, educadora com conhecimento avançado na língua portuguesa, é uma das gestoras do Instituto Casa Escola. Com amplo interesse em atividades artísticas e vivência em Israel, se formou em Educação Física e trabalhou em uma comunidade kibbutz. Atenta ao nível de ensino e aprendizado dos alunos, Priscila se aprofundou em um trabalho reflexivo da língua portuguesa. A tarefa envolve estudos voltados para uma educação relacionada cada vez mais para as práticas sociais, com aplicação ao mundo, inclusive à realidade tecnológica, que está amplamente permeada pelo bom uso da língua. Referência no campo da educação, a Casa Escola tem como objetivo tornar o aluno responsável por seus estudos, desenvolvendo sua autonomia nas realizações individuais e coletivas. É com Priscila Griner a entrevista do programa Checkmate de hoje. Olá, o programa Checkmate começa agora. O nosso programa é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Hoje teremos a colaboração de cinco estudantes dos cursos de Jornalismo e Radialismo. O primeiro é o estudante Henrique Rebouças, de Jornalismo. A segunda é a estudante Aimé Araújo, também de Jornalismo. A terceira é a estudante Cléssida Fernandes, de Jornalismo. E a quarta é a estudante Aline dos Santos, do curso de Radialismo. E a quinta é a estudante Diane Ceribelli, de Jornalismo. Nossa convidada de hoje é uma educadora com conhecimento avançado na língua portuguesa e uma das gestoras do Instituto Casa Escola. Temos o prazer de receber hoje aqui no Checkmate a mestra em estudos da linguagem Priscila Griner. Seja bem-vinda ao Checkmate, Priscila. Obrigada. Obrigada a todos aqui presentes. Vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua profissão. Como surgiu o seu interesse pela educação? Eu acho que na hora que surge o interesse a gente não dá muito conta, não percebe que é algo que está lá se preparando, surgindo, acho que desde a adolescência, em movimento juvenil. E rapidamente me tornei orientadora de meninos quase da minha própria idade. E futuramente eu sou descendência judaica, tenho essa descendência, sou judia. E tive a possibilidade de ir atrás de bolsa de estudo no exterior. Tive essa oportunidade. E aí, já que com vestibular tudo passadinho, naquela época que tem muito tempo atrás, era possível fazer a prova de vestibular e fechar a matrícula. Fechei aqui e fui embora com 18 anos. Viver uma aventura, tentar estudo no exterior, num país que não falava língua, mas fui aprender também. E, enfim, lá optei por cursar a educação física. E, com isso, pude associar os meus atributos, que parte deles já existiam, já estavam ali nascendo, voltado para a educação, um olhar realmente diferenciado. Eu acho que o educador tem um olhar diferenciado para a criança, ou para o jovem, ou também o educador, até de adultos. Mas eu acho que a gente tem um olhar da valorização do outro. E, com isso, fiz uma boa junção da educação física com a educação, porque eu vivia numa comunidade rural, socialista, e a gente tinha que dar conta de todos os nossos afazeres, entre educar e até mesmo se alimentar, como saber até cuidar de gado e ir nas plantações. Mas sempre tudo isso. E tudo isso foi no exterior, né? Foi. Em que país foi isso? Foi. Pronto, era em Israel. Sim. Então, eu vivi num kibbutz, e tive esse contato também com a educação de primeiro mundo, né? Saí do Brasil, estudei em boas escolas, também na escola pública, também na escola privada, mas a gente percebe, né, assim, um diferencial no lugar onde há a valorização da educação. Não é uma educação para o vestibular, para passar no vestibular. Era uma educação ali que formava mais o sujeito mesmo. Então, o investimento, né, dos educadores locais em levar a garotada para passeios e para atividades inúmeras que não fossem só estar em sala de aula. Salas de aula rompendo com as paredes e trazendo, importando, né, o que havia, assim, de mais moderno na Europa, na Inglaterra. Então, eu vivenciei, vi, presenciei, né, essas experiências e sempre estava. O que era cultura e educação, eu estava ali dentro, né, podendo trazer o que eu tinha de melhor. E combinava e ia adiante. Agora vamos para a primeira pergunta dos estudantes com o Henrique Rebouças, de jornalismo. Oi, Priscila, tudo bem? Olá. Você falou sobre o curso da educação física que você fez fora. E eu gostaria de saber como você foi para letras, né, depois disso, enfim, como foi esse período na universidade aqui no Brasil também. É, bom pensar que a gente não tem um caminho único, né. Então, eu cheguei ao Brasil e depois de dois anos aqui eu já entrei na sociedade da casa escola, com as antigas sócias, né, elas me convidaram. Eu entrei na casa escola como mãe e, aos poucos, cada sócia foi saindo, foi, assim, bem rápido, né, eu me vi sozinha, né, com essa empreitada. A casa escola era pequena, mas a proposta era grande, né, bem diferenciada, né. E em algum momento eu percebi que eu tinha que me graduar, eu tinha uma formação fora, no exterior, e eu precisava me arrumar. E a própria escola tinha as suas lacunas, as suas necessidades. Então, eu vi uma forma de eu também poder contribuir, né, com uma formação. E tive a felicidade de poder cursar letras aqui na UFRN, né, já com quatro filhos e, né, assim, eu também sei dançar bem, né, a gente tem que saber dançar nessa hora, né, dirigindo uma escola, estudando como mãe de família. E foi, assim, uma perfeita escolha, porque eu fiquei realmente na dúvida entre pedagogia e psicologia e letras. E fui muito feliz na minha escolha. Agora, a estudante Aimee Araújo, do curso de jornalismo, é quem faz mais uma pergunta para a Priscila. Priscila, como surgiu o interesse em participar do Instituto Casa Escola? Sim. Quando eu cheguei ao Brasil, eu tinha três filhas, né, o quarto chegou um ano depois da chegada, o rapaz, né, Três meninas, elas nasceram lá em Israel. Então, eu tive que procurar escolas e o que me indicavam eram as escolas mais conhecidas, escolas grandes e a minha menor, que tinha de dois para três, ela estava muito infeliz na escola onde ela estava, chorava muito. E eu também sou uma pessoa de muita ação, então eu precisava trabalhar. Aí consegui um trabalho de professora de natação. E lá mesmo me indicaram, uma escola eu fui perguntando aos alunos, aos pais, das crianças as quais eu ensinava, se conheciam outra escola, se eles poderiam indicar. E uma mãe colocou que tinha uma escola que eu ia adorar, que tinha muito meu jeito de ensinar, que ela via ali algo diferenciado. E indicou a casa escola, que na época era escola-casa. E aí eu levei a minha terceira menina pra lá, que mesmo pequenininha, né, com dois anos e meio, ela disse, mãe, pode ir, é aqui que eu quero estudar, é aqui que eu gosto. Também não interessa que depois disso, depois de um mês, ela começou a chorar durante duas semanas, mas houve essa empatia e ao participar das reuniões, em trazer sugestões, propostas, porque era muito próximo ao que eu já tinha vivenciado. Aí me propuseram a parceria mesmo de entrar na sociedade. E eu, como forasteira chegando, assim, achei o máximo, né, e respirei fundo e topei. Pronto. Priscila, ainda sobre a casa escola, né, quais os principais desafios que você enfrentou diante da proposta abordada pela escola? Bom, no passado foi assim, no momento que as antigas proprietárias foram embora, então olhavam pra mim e diziam assim, a casa escola não é mais a mesma, né. Então era como se eu tivesse que manter essa identidade da casa escola, o que pra mim não era difícil, porque também já fazia parte da minha identidade, mesmo que fosse em outro hemisfério, tivesse acontecido em outro hemisfério, em outro lugar, acho que esses princípios estavam dentro de mim, não de uma forma tão teórica. E aí eu fui atrás da teoria, mesmo, eu fiz vários cursos aqui na universidade, de extensão, tudo que tinha oportunidade, porque também meus filhos eram pequenos na época, e eu não podia realmente ingressar dentro da universidade como aluna de graduação. Mas o que tinha, eu fazia, e inclusive psicopedagogia, o primeiro curso de psicopedagogia que apareceu no Brasil, né, veio da Argentina com a educadora Alícia Fernandes, e muitos educadores aqui do Rio Grande do Norte, muitos do Ceará, nós nos unimos pra que esse curso acontecesse, e também isso me formou. Depois fui também vendo essa junção de psicopedagogia, como um acréscimo à pedagogia muito interessante, permeado pela psicanálise, então fui atrás de profissionais que eu lesse psicanálise, e eles me dissessem, se eu estava entendendo, eu pagava pra uma profissional realmente me orientar nas minhas leituras, então, também essa base, com Marli Amarilha, os cursos que ela dava de literatura infantil, eu participava de todos, né, na matemática também, enfim, até a hora que eu disse, é, eu estou em uma colcha de retalho, eu tenho que arrumar e formalizar todo um saber, e não só formalizar, né, acrescentar, porque uma graduação, você entra e sai outro, né, então, pronto, outro melhor, né, no meu caso, eu acredito que eu tenha saído melhor. E como que você conseguiu, como você mesma disse, formalizar esse conhecimento que você estava buscando? Foi através do curso de letras? Sim, porque aí eu acho que a sociedade reconhece, né, tem toda essa formalização, né, tem o... a instituição, né, ela promove esse reconhecimento, então, não adianta eu saber tudo de medicina, mas não ter o canudo, não vão me deixar fazer nenhuma cirurgia, né, e nem medicar, então, eu estava me sentindo um pouco assim, né, eu estou sabendo muita coisa, mas não tenho realmente uma autorização, que naquele tempo era possível, mas fui percebendo que também a sociedade estava se transformando, e eu precisava acompanhar, e ir junto, e que eu acho que é uma coisa que, de certa forma, eu procuro fazer em vários segmentos, eu vou atrás, né, então, surgem novidades, eu procuro acompanhar. Tá, Priscila, e o mestrado, né, quando você partiu para o mestrado, você foi para os estudos da linguagem, né, como é que foi essa combinação, né, educação física, depois letras, e aí partiu para os estudos da linguagem? Porque eu acredito que ainda está dentro da área da linguagem, né, e tem muito a ver com educação, né, então, o meu olhar, né, para uma criança, é, talvez seja diferenciado, justamente por eu ter tido essa experiência tão forte, é, do físico, da corporeidade, né, então, aí, assim, chega a ser meio engraçado, né, porque, não, a Priscila é a diretora, né, mas ela entende de psicomotricidade, ela consegue fazer uma recriação, oferecer, ajudar a professora, é na colônia de férias, e aí o professor de teatro também, é, na época da minha graduação em letras, eu fui para o Dearte e fiz disciplina, três semestres em, é, eu me esqueci o nome da disciplina agora, mas, é, tinha a ver com, com teatro, e, é, isso ajudou também na, inseriu o teatro na casa escola, então, eu sou muito parceira desse profissional de teatro, né, e outras bagagens, né, porque, eu fiz muitos anos de balé quando eu era pequena, então, é, a gente carrega o que a gente tem, eu tenho essa possibilidade de, eu vejo muita gente que se forma em uma coisa, depois muda e diz, ah, eu era professor de educação física, né, eu continuo sendo, porque, são, são as minhas riquezas, né, educação, eu acho que é a grande riqueza que a gente leva, né, aprendizado, E, essa sua construção multidisciplinar, né, como que você vê isso, na aplicação do seu trabalho, ela é bem, ela é benéfica, né, quando você tem esse olhar diferenciado para a criança? Sim, eu acho que de início assusta, né, eu acho assim, me vem, nossa, chegou a metida, ela sabe disso, sabe um pouco daquilo, né, mas, depois, eu me torno parceira, né, então, já que eu tive essa experiência no kibbutz, eu tinha que catar laranja, e tinha que catar ervas daninhas, e tinha que cuidar do meu jardim, não tinha quem cuidasse para mim do meu jardim, então, lá na casa escola, nós temos a horta, então, eu discuto muito com a profissional, ah, vamos sugerir tal plantio, vamos ver essa facilidade de pesquisar, e entrar e saber que as corcubitáceas, né, são a melancia, o melão e o pepino, né, mas isso eu trouxe, eu não estudei agricultura, né, mas eu trago das minhas vivências, né, e uso, procuro utilizar o que eu tenho. Priscila, a nossa conversa está muito boa, mas a gente vai para um breve intervalo, o Checkmate volta em instantes. Tchau.